Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Nós levantamos o teu nome aqui, Jesus Nós declaramos dessa noite Todo o nosso amor por ti, Senhor A nossa paixão por ti, Jesus Jesus, Jesus Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo, Senhor Esteja a vontade aqui entre nós Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seja glória Seja honra e poder Seja glória Seja honra Você pode cantar isso comigo Igreja, o que está sentado Ah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Seja glória Seja glória Seja honra Oh, 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 oh A presença, Jesus A que está sentado sobre o trono A que vive para sempre, sempre Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder A que está sentado sobre o trono A que vive para sempre, sempre Seja glória, seja honra e poder 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 Você pode cantar assim comigo Quero conhecer-te Cada dia a mais de ti Entrar em tua presença e adorar Peça pra ele, revela-nos tua glória Revela-nos tua glória Precisamos muito mais de ti Queremos tua presença, Jesus Levante sua voz e declare Ao que está sentado Ao que está sentado sobre o trono Ao que vive para sempre, sempre Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja glória Seja glória, seja honra e poder Seja glória Seja glória, seja honra e poder 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 O final que está sentado sobre o trono O final que vive para sempre, sempre Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder O final que está sentado sobre o trono O final que vive para sempre, sempre Seja glória, seja honra e poder Seja glória Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder Seja honra e poder Seja glória, seja glória Seja glória, seja glória Seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder Seja glória Seja glória, seja glória Levante sua glória, seja glória Levante sua voz e adore a Ele nessa hora Entregue o seu culto a Ele Se entregue a Ele como culto nessa noite Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja honra e poder Seja glória, seja glória 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 Seja glória Seja glória, seja glória Seja glória Abrir os nossos olhos espirituais Para contemplar O que Ele está fazendo aqui Algo Algo sobre a virão Abrimos os nossos olhos espirituais E os canais sejam fechados Subindo, 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 subindo Subindo, 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 subindo Subindo, 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 subindo Amém. Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos. Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos. 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 Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos. Te exaltamos, Te exaltamos. Te exaltamos, Te exaltamos. Te exaltamos, Te exaltamos. De tudo Tu és dignão De tudo Pois tudo vem De Ti Tudo é para Ti Tu é agora Oh 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 Cararararara Hum Hum Os santos E os santos Se prostam Ante a Ti E os Ancião Lançam Suas coroas Ao Cordeiro Os Santos E os Anjos Se Prostam Ante a Ti E os Anjos E os Lançam Suas coroas Ao poder Tu és dignão De tudo Tu Tu és dignão De tudo Pois tudo vem De Ti Tudo é para Ti Tua é glória Tu és dignão Tu és dignão Tu és dignão de Pai Tu és dignão Guarati, Tua é agora Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Ó Senhor Te exaltamos 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 Como um corpo agora, Senhor Como família, Senhor, nós clamamos, ó Pai Eu te peço, ó Pai, que o Senhor vá lá agora, Pai Onde está o irmão Agenor, ó Pai O pai do Tiago, Senhor Nosso irmão aqui, Senhor Pedimos que o Senhor visite, ó Pai Pedimos que o Senhor venha nos dar clareza, Pai Porque nós sabemos que Tu tens a soberania Tu tens um propósito em tudo, ó Pai Que nós possamos ter sabedoria, Pai Que o Senhor nos revele o propósito disso, ó Pai Para que nós possamos compreender a Tua vontade, ó Pai Mas nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha com saúde, ó Pai Que o Senhor restaure agora o irmão Agenor, ó Pai Nós clamamos, ó Pai, em favor da vida do Tiago, da Tainá, Senhor De toda a família, Pai Que o Senhor venha e aqueça os corações dele com o Seu amor, ó Pai Sabendo, ó Pai, que o Senhor está cuidando de tudo, Senhor Nós oramos e confiamos em Ti, Pai Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Pai Aleluia Eu não estou só Eu não estou só Não sou mais um ofo O Pai me adotou Sozinho nunca mais Ele é o meu protetor 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 Oh 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 Nada pode me separar do teu amor Nada pode me separar do teu amor Nada pode me separar do teu amor E nada pode me separar do teu amor Nada pode me separar do teu amor Nada pode me separar do teu amor E 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 nada pode me separar do teu amor Aleluia Eu compartilhei na quarta-feira, Matos Eu queria compartilhar agora, mas Sobre essa canção O Senhor nos deu essa canção E aí Quarta-feira foi a primeira vez que a gente cantou ela Hoje pela segunda vez que a gente cantou Eu tinha uma clareza espiritual hoje que O diabo O diabo certamente não gostou dessa canção E ele sabe que muitos filhos serão curados Na paternidade através dessa canção A gente tinha ensaiado essa canção O Tiago foi o cara que tirou os acordes Interlúdio no contrabaixo E a gente combinou A gente chega mais cedo hoje A gente ia gravar essa canção aqui ao vivo Antes de começar o culto Nos preparamos E aconteceu isso Sabe? E daí não era pra gente cantar essa canção Ou alguém não queria que a gente cantasse Mas Deus é maior, Amor Gritamos o Vini lá em casa Ainda ele estava, ele veio correndo Ele nunca escutou essa música Ele nunca ensaiou essa música Mas a gente vai cantar mesmo assim Eu queria dizer pra você Hoje um dia que é comemorado o dia dos pais Eu passei uma vida sofrendo Com problemas de paternidade, Amor Eu fiquei órfão aos nove anos E, poxa, muita gente fica órfão aos nove anos Mas eu carreguei muitos traumas por isso E o Senhor já me curou muitas vezes E tem me curado ainda, sabe? E o Senhor me deu muita clareza Que é onde Ele nos cura E que Ele usa a gente pra curar outras pessoas, sabe? E o Senhor já me deu aquela canção Abba, que vocês conhecem, a igreja conhece E agora Ele me deu essa canção E espontaneamente a gente escolheu O título dela dizendo É, sozinho nunca mais Eu queria dizer pra você Que às vezes Tem um problema Você não tem um pai físico aqui Pra te abraçar Pra comemorar esse dia dos pais Eu queria te dizer Que o pai dos pais O Senhor Jesus Nunca nos abandonou Ele nunca irá nos deixar Sabe? A gente é órfão até o dia Que a gente reconhece, sabe? Até o dia Que a gente aceita a adoção Como filhos por Ele Sabe? Efésios 1 e 5, 6 Ele nos elegeu nele, mano E nos adotou E nós somos filhos E você creia nessa noite Você que está em casa Creia sozinho Nunca mais Reconheça Ele como seu pai E você nunca mais estará sozinho Ele estará sempre com você Ele estará sempre com você Agora eu posso cantar assim Sou filho Sou filho Sou amado Desejado Por ti Você pode cantar comigo Lá na parte de Sozinho nunca mais Vamos dizer Sozinho nunca mais Pode ter certeza Ele é o meu protetor Amado por meu pai Herdeiro Agora sou Catice de novo Sozinho Sozinho Nunca mais Ele é o meu protetor Amado por meu pai Amado por meu pai Herdeiro Agora sou Sou filho Sou filho Sou amado Sou amado Desejado Por ti Sou filho Sou filho Sou filho Sou filho Sou filho Sou filho Sou amado Desejado Por ti Nada pode me separar Do teu amor Nada pode me separar Do teu amor Nada pode me separar Do teu amor E nada pode me separar Do teu amor Nada pode me separar Do teu amor Nada pode me separar Do teu amor Diga aí Nada pode E nada pode me separar Do teu amor Nada pode me separar Do teu amor Nada pode me separar Do teu amor E nada pode me separar Do teu amor Nada pode me separar Do teu amor Nada pode me separar Do teu amor Porque sou filho, sou filho, sou amado, desejado por Ti Sou filho